Será que o portador de fibromialgia, ele tem direito a aposentadoria por invalidez, algum benefício? Quando a fibromialgia é diagnosticada, o portador pode sim garantir benefícios como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez ou até mesmo o LOAS. Vale destacar que para ter acesso a esse benefício, a pessoa precisa cumprir os critérios estipulados aí, infelizmente, pelo INSS, tá gente? Olha, vamos falar sobre o que é o auxílio-doença primeiro. Ele é um benefício concedido pelo INSS ao segurado que apresente a incapacidade temporária para executar as suas atividades de trabalho. Essa impossibilidade, gente, deve ser pelo menos de 15 dias seguidos. Os critérios determinados pelo INSS para que você possa pedir o seu benefício. Para realizar a solicitação do auxílio-doença, é preciso cumprir os seguintes requisitos. Quer estar com uma incapacidade temporária para o trabalho, por causa da fibromialgia, ter qualidade de segurado, ter completado o tempo mínimo de carência de 12 meses, tá? Isso no caso do auxílio-doença. Lembrando que leve, gente, os seus atestados, leve os seus laudos médicos, os seus exames, as suas receitas. Se você utiliza remédios de alto custo, leve receita de alto custo, leve tudo, raio-x, tudo, 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 tudo. Óbvio que a maioria não vê nada disso, mas é importante levar, tá bom? Então, o que é aposentadoria por invalidez? Também chamada de aposentadoria por incapacitante permanente, ele é um benefício garantido pelo INSS para a pessoa que está impossibilitada de forma permanente para o trabalho. Essa incapacidade pode ser decorrente de deficiência ou doença. Para você conseguir aposentadoria por invalidez, é preciso, óbvio, que você encaixe alguns requisitos aí, que é estar permanentemente incapacitado para o trabalho, né, no caso da fibromialgia, ter qualidade de segurado no momento sugerido da incapacidade e cumprir uma carência mínima de 12 arrecadação. Muita gente pergunta aí sobre o LOAS, né, a sigla L-O-A-S, tá? Vamos falar, então, sobre o LOAS. Deixa eu só dar uma pausa aqui. Pronto. Bom, gente, vamos falar, então, sobre o LOAS. Muita gente pergunta, né, a respeito do LOAS. Quando o portador de fibromialgia está impossibilitado de trabalhar, mas não cumpre os requisitos aí, né, do INSS, enfim. Tem aí também o BPC, que é um benefício de caráter assistencialista, tá? Concedido para pessoas de baixa renda, com 65 anos ou mais, ou portador de alguma deficiência. Tem direito a isso. Os requisitos para esse BPC é a síndrome que deve provocar o impedimento a longo prazo, mais de dois anos, que tem a interação com outras dificuldades que podem afetar a pessoa, né? Ela não tem aí a capacidade de se locomover, ela não tem capacidade de interagir socialmente. A renda total não pode ser superior de um a quatro salários mínimos por pessoa. A pessoa portadora de fibromialgia que pretende solicitar o auxílio aposentadoria por invalidez ou o BPC precisa submeter a uma perícia médica do INSS para poder comprovar sua condição, tá? Compreenda e realize o procedimento para poder usufruir do benefício, né, gente? Já pensou você saber tudo isso aí? E desde o afastamento até a solicitação da aposentadoria, o melhor de tudo isso é apenas ter o seu direito, né? Você ter o seu direito, seja auxílio doença, aposentadoria, ou LOAS, ou até mesmo o outro que eu falei agora há pouco. Trata-se, gente, de você ter, correr atrás do seu direito. Corra atrás do seu direito. Ah, mas eu nunca trabalhei. Gente, mas mesmo assim, corra. Vai lá. Se você puder estar contribuindo pelo menos seis meses, no mínimo seis meses no INSS, você já pode correr atrás. Mas se for o caso, corra atrás com o advogado. A gente tem direito. Imagina você estar sofrendo de dor ali, incapacitado. Não tem... Você não consegue pentear um cabelo, você não consegue se movimentar, você não consegue deitar, as pessoas tocarem em você. Você não tem capacidade para trabalho, gente. Quem que vai dar o trabalho para uma pessoa que está, assim, sofrendo com essas dores? Então, corra atrás do seu direito, junte tudo com a sua papelada, principalmente do seu histórico de saúde. Leve tudo o que você puder. Gente, a fibromialgia, como qualquer doença autoimune, deixa a gente incapacitante. Tem sim direito, pode ter certeza. Você que tem fibromialgia, qualquer doença autoimune, você pode garantir os benefícios. Óbvio que tem que cumprir os critérios do INSS, mas não desista. Não desista, porque você tem... Eu, particularmente, eu posso dizer para vocês que eu tentei muito, tentei, tentei. Fui negada, gente, acho que mais de dez vezes, muito mais, sabe? De chegar ao ponto de eu não ter dinheiro, nem para comprar o que comer para mim, para minha filha, meu marido desempregado. Então, imagina o desespero. Então, eu tive ponto de desistir. Mas eu corri atrás, recebi o meu auxílio. Depois, porque é... É tipo assim... Eu fiquei recebendo por três meses, aí tinha que renovar. Aí, recebi mais três meses. Aí, quando eu renovar, aí é negado. Aí, tentava de novo. Aí, é negado. Imagina o desespero. Fui tentando, tentando. Pedindo muito a Deus, falando com Deus. Meu Deus, você está vendo que eu não tenho capacidade de trabalhar mais. Não que eu seja uma acomodada, porque não é orgulho nenhum falar que eu recebo algum benefício do INSS, que eu sou aposentada. Não. Mas é porque eu não tenho condição, porque eu amava trabalhar. Amava sair todos os dias para trabalhar. Me senti uma pessoa independente. Mas, a partir do momento que você se vê ali incapacitante, você não conseguir pentear o seu cabelo, não conseguir escovar o seu dente sozinho, não conseguir vestir uma roupa sozinha, é muito humilhante. É muito humilhante. Principalmente quando você é uma pessoa ativa. E a fibromialgia não fica atrás, não. Tá bom? Então, corra atrás dos seus direitos. Gente, não desiste. Eu corri atrás. Fui, fui. Fui até que eu consegui mais uma vez meu auxílio. E depois a minha aposentadoria. Com muita luta, com muita oração. Porque Deus sabe que eu não quis me acomodar. Eu lutei, lutei e consegui. Fui muito humilhada. Ficava o dia inteiro no INSS lá. Aquelas atendentes sem educação, mal educada, achando que você é acomodado. E olha que eu tenho deformidades. Minhas mãos são todas tortas. Meu dedo mega inchado. Dificuldade para andar. E mesmo assim, eu achava que eu era apta para trabalhar. Quem que vai dar emprego para uma pessoa assim? Infelizmente, eles não pensam desse jeito. Mas não desistam, gente. Não desistam, tá? Um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe vocês com muita luz, muita fé, esperança e persistência sempre. A gente se vê no próximo vídeo. Ó, a gente tem grupo de apoio do WhatsApp, viu? É só clicar aqui embaixo. Para as outras redes sociais também que você pode entrar. Tá? Um beijo no coração. Fiquem com Deus. E a gente se vê no próximo. Artrite Rheumatóide, muito além das juntas. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.